Salve galera, eu sou a Nath, Rubio Marcão, Black, o velho, que tá começando mais um vídeo diretamente, Manso! Vamos lá, parte 2 do nosso cadeira da felicidade, sei lá, pra quem não lembra como acabou a parte 1, foi um beijo extraordinário de Nescau e Limão. Segue aí um pedacinho, produção colóquia. Vai, beija, beija, beija! Gosto dela, gosto! Ai, Lopes! Ah, que nojo! Não estamos com medo. Vamos lá, então a gente parou. Carlinhos, 3 participantes, por favor. Ah, não, não me esqueça daqui. Eu não sei o nome, eu me esqueço. Vem! Cigano! Cigano! Vem! 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 Pessoal! Vai. Vai me �.... Vem! Cigano! Vem! Cigano! Não sou o ch North pra ele. Eu quero dar firmeiro? Fabrinha! Ai, meu lelah! Vai, fica louco! Vai, fica ouvir! Vai, tá aí, moleque! Vem de novo? Achei, bateira no forró! Como ia tá? Ah, mano! Vai, silêncio! Tira pêlo, tira pêlo! Tira pêlo! Tira pêlo! Tira pêlo! Tira pêlo, tira pêlo! Tira pêlo! Tira pêlo, tira pêlo! É mole, tá? Tira pêlo! Tira pêlo! Lá na piscina com ela durando o pé? Silêncio! W, por favor, dirija-se ao centro. Ih, que uma porra! Não, não, não. Coloca limão na barriga dele, ó. Você é lamba! Vai na boca, par! Olha, parece que é um gigante! Vai na boca? Você é lamba! Agora ela não vai lambar! Não, não, não. Tá tudo bem! Tá tudo bem! Prato de hoje, ó, as três, me aguarde, viu? Prato de hoje, hein? Não, 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 não! Não, 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 não! Bigardão! 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 Pera aí, pera aí, eu sou bandido, W, sai fora! Bota a mão pra trás, W. Ah! Pera aí! Empresário! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Olha lá! Barriga de máscara! Ele falou que era melhor das cobras! Eu vou chamar o Lucas! Pera aí! Pera aí! Tô dando vento! Tô dando vento! Essa galera tá com motor? Epa! Ela tá louca! 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 É Mico! Agora basta! Mico! Não, ela tem que botar a fatora na mira! Mas eu vou! Vai lá, deixa eu ver com o filho! A Nath tá louca! A Nath tá louca! A Nath tá louca! A Nath tá louca! Então põe beijo! Vem cá! Ó, tirou, tirou! A gente pega! Só um minuto que a gente vai pegar o nosso ingrediente daí! Ah! Vai até ser já! E a gente já vai pôr o Kia, porque ele vai participar! Nossa! Eu vou explicar o porquê desse desafio! É porque a gente ficou ali entre o beijo e o mico! Então a gente fez o mico com o beijo! Então ela vai pôr o vinagre na boca e beijar o Kia! Nossa! Muito bom! Ninguém mandou o Kia dar palpite falando que eu sou... Vocês beijaram com o coro? É! É! Não foi conteúdo, só pode deixar... Olha! A gente falou... Não foi nada! Tá, tá! Vou vomitar a sua boca! É, tá! Não! Não bebe! Não bebe! Não bebe! Não bebe! Não bebe! Não bebe! Tem que vomitar na boca dela! É com uma passarinha! Não! Eu vou vomitar! Vai! 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 Devagar, né? Vai! Devagar, né? Vai! Vai! Viva! 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 Mico! Desafio! Tá mais devagar! Desafio! Desafio! Desafio, Ney! Ah! Não ia dar aqui não, pelo amor de Deus! É, eu ia dar aqui pra mim! A Rui vai ficar na maldade! Eu vou falar desafio, mas não fui eu! Não! Eu falei melhor! Cigarão, eu não precisar! Cigarão, eu não precisar de sua participação! Eu vou falar! Não vou falar! Você vai ter! Oh! Oh! Eu falei o melhor, né? Ela piorou! O Lucas vai ter! Então... Oh, galera! Vou criar meu canal hoje! Ah! Ah! A brincadeira! O Lucas vai ter que dar um chupão no pescoço do Cigarão! Não deixa nada! Que loucinha, velho! Que loucinha, velho! Kato, velho! rs! Galo! Combinado! Está temperado, pelo menos! É! Ele já está em cima! Ele já está em cima! Ele ainda está em cima! Brindadeira! 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 Ah! Brindadeira! Ah! Oh! Hum! ó sem graça ó oxi, tada vatificaram mais de abãe? uuuuuhh que fetido mais por um pão é? seu merveal dou um pau ô as pessoas que faltam vai isso aí ó talita cacau Pra finalizar essa ideia Pra finalizar Ô cacas Olha o Capetão Que? Como é que é? Eu não Você tá no meu serviço Aqui, ô Vai, eu tô tonta, galera Eu também vou pegar um futebol Não, não é o bicho Não, não é o bicho Quando tu vai do resto, vai da cadeira roda Deixa ela rodar Ó, ótimo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Calma, calma, calma Calma, calma É beijo Aleluia Beijadinha Vai fora Seja gentil comigo Beijo na Cat subta subter Não BT A Quietinha Não Quietinha Tô quietinha Que aить que toda quietinha É uma quieta O peixe de novela seria a melhor situação da linda. Olha a roda! Olha a palita! Cabeça de pão! Vai derrubar ela! Se for um desafio, manda dar uma hora na piscina. Ah não! Ah não! Olha aí! Apaga a mita! Chupar o dedão do emburro! Não! Ah! Tá bom! Vira pra mim não! Vira pra mim não! Pode falar? Pode! Então, seu mico de hoje, você vai pôr limão e vinagre na sua linda boca e vai beijar o nosso querido Lopes. Ah, não! Ah, ele está morto! Nossa, ele tem uma eminagem! O Willian vai te dar! É, tem que ter alguém só! Eu e eu! Tem que ficar sem o cara com limão! É muito bom! Vai ser a capa do gris, o Willian! Não, o Willian vai agora, não! Tá louco? E você? Nada mais que o limão! Não, não! Não, não! O Willian vai ser que ele vai ser sabada mesmo, tá? Porque ele vai ficar suave, irmão! Agora é mais suave, irmão! Vai, vai! Deixa o... Deixa o... Deixa o suco do limão no saco do palco! Vai na mala! Ai! Ai! Você vem com a comenta aqui, lá! Parou, né? Ok! Basta não, filho! Bora! Vai! 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 Oi! Pelo menos esse aqui, ele já voltou! De que? Última, quem é a última? Cacau! Manda-manda Cacau! Entrando no meu filho, tá? Não, só sei! Ela me deu pra ele, mas... Entrando no meu filho, tá? Ó, cara... Que desgraça! Caraca aí! Manda, tira a mão da cadeira! Beijo! É porque a KK é muito boa e tem que ser doido pra avançar. Você vai beijar lá do que? Lucas. Do que é quem? Lucas. Eu vou com mais beijei aqui, ué, tá doido? Eu, Chico! Eu, Chico! Eu, Chico! Eu, Chico! Eu, Chico! Eu, Chico! Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aí. Três no like para parte três, quatro, cinco e cinco. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Direita para vencer! Eu sou o Ovo Poxa! Desce! Desce! Oh! Oh! Ah! 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 Ru! Ru! Ru!